Bom dia, companheiro André, André Viana, presidente do sindicato Metabase, Júlio, vereador, eleito por dois mandatos e é um dos nossos colaboradores aqui na Pós-Vale há mais de 27 anos, Júlio, que é o nosso coordenador de teatro, Marco Antônio, prefeito, muito obrigado pela presença, sentimos muito honrados pela sua, sempre visitando a nossa Pós-Vale, é uma honra muito grande tê-la aqui conosco. Nossa presidente do conselho, que ora deixa o nosso conselho também, no dia 27 ela vai estar transmitindo a posse para outros conselheiros lá no Rio de Janeiro, fez um trabalho brilhante nesse período que estivemos aqui, essa obra que está aqui hoje, graças ao trabalho dos nossos conselheiros, que nós estamos conseguindo estar concluindo alguns objetivos que nós traçamos lá em 2010, como fomos candidatos aqui pela Pós-Vale Regional de Itabira. Meu amigo, companheiro e compadre, Júlio Madeira, vereador, líder de governo, bom dia pra você. Bom dia meu amigo Cláudio Rocha, que está retornando, né, já é do conselho, está aí, Paulinho, está aí como novato na diretoria, trazendo as ideias novas. Meu amigo, meu pai, José Romão, considero como pai, é um grande homem, um grande itabirano, que sempre tem aí, não só cuidando de nós, aposentados e pensionistas, mas de toda a comunidade itabirana, preocupado com as coisas de Itabira. O Neco, meu amigo também, que já está vindo aí como peça nova aí pra trazer ideias novas pra nós. O Basílio, que está aí representando, dentro da diretoria, o nosso sindicato Metabase, sindicato que tem história, né, e vai fazer história ainda em Itabira. Benítez, meu amigo Benítez, que esteve sempre comigo, desde quando conhecemos, conheci o Benítez, ele sempre esteve do meu lado, hoje é o atual vice, né, que vai estar deixando aí a cadeira dele pro Neco, né. Meu amigo Dorré, retornando ao conselho de representante, que no primeiro mandato dele fez um trabalho brilhante. Meu amigo Gerson, foi presidente do conselho, foi um dos incentivadores da aquisição desse imóvel perante a Vale. Participou de várias negociações comigo quando presidente da Pós-Vale, pra que a gente adquirisse esse imóvel e hoje está investindo nesse empreendimento. Antônio Pedro, estamos juntos sempre aí, né, Antônio Pedro, dando força, me animando. E agora essas maravilhosas meninas, né, que estão aí ali, está aí com a gente já, estamos indo já pro segundo mandato. A Cira, que está retornando, está vindo agora reforçar esse time feminino. E a Diva, a Diva deve ter ido no banheiro, viu gente. Ela chegou na hora dela, ela correu, né, a Diva. E o Zé Ailton, né, que também é um grande amigo, fomos diretor junto no sindicato, foi o que substituiu a minha cadeira lá no sindicato como secretário-geral. E está aqui conosco também aí, fazendo um brilhante trabalho, tanto lá no conselho da Valia, quando esteve, no conselho da Valia, e tanto no conselho da Pós-Vale. Obrigado, Zé Ailton, por estar aceitando mais esse desafio. Eu não esqueci do Xerox, não, porque eu quero convidar e vir fazer parte da mesa conosco aqui, Xerox. Como o... O Xerox é... Vou só repetir uma fala que o André Viana falou outro dia. Ele soube esperar o tempo dele, mais nada, não preciso falar mais nada. Viu, Xerox? Ele soube esperar o tempo dele, e o tempo dele chegou, né. Eu falar da Pós-Vale, eu sou suspeito de falar da Pós-Vale, né. Sou suspeito, tive aqui como diretor regional de 2011 a 2014, depois fui eleito a presidente da Pós-Vale de 2014 a 2017, e depois fui eleito em 2017, novamente como diretor regional, com o lema, o bom filho a casa torna, né. Então, mais uma vez, estão me dando uma outra responsabilidade de ser presidente dessa entidade. É um orgulho muito grande de estar representando vocês, de estar representando Itabira no cenário nacional dos aposentados da pensionista, tá. Então, é um orgulho muito grande. Não vou me estender muito na questão da Pós-Vale, porque o trabalho está aí pra todo mundo ver. Nós não precisamos provar nada pra ninguém, né, Xerox? Não precisamos provar nada pra ninguém, que as urnas provaram aí que o nosso trabalho, ele foi brilhante, tá. Eu quero aqui fazer um agradecimento especial, e gostaria que essa pessoa levantasse, que é a Viviane, que foi a presidente das eleições aqui em Itabira, ex-funcionária nossa. Eu tenho orgulho muito grande de falar na Viviane, porque ela aposentou no meu mandato, tá. E pra uma entidade chegar a levar duas funcionárias a se aposentar por tempo de serviço, é um orgulho muito grande. Viu, Vivi? Isso é o nosso orgulho, muito obrigado, tá. E agradecer especialmente minha esposa de ter tolerado, e vai ter que tolerar, pra 381 direto. E o João Fraviano como motorista, viu, João Fraviano, ó, você ouve, tá. Agora eu vou encerrar minha fala falando em alguns momentos que Itabira precisa vivenciar. É Itabira, não é a Pós-Vale, não é Itabira mesmo. Por isso, eu tô deixando um pouco de falar das conquistas da Pós-Vale, pra falar de dois momentos importantíssimos que Itabira vai estar vivendo nos próximos meses. Uma é a eleição do sindicato Metabase. Essa entidade que já tem quase 80 anos, fui diretor lá por 15 anos, e sei da importância dessa entidade pra Itabira, e da importância da responsabilidade de ser diretor de uma entidade como sindicato, como a Pós-Vale. Então, temos que ficar bastante atentos, viu, André? Temos aí uma novidade muito boa, né, Marco Antônio e André, que a Vale já declarou até 2041, no mínimo, no mínimo. Isto é no mínimo. Eu vou dar exemplo de Vale e falar que vai durar 10 anos, vai durar 20 anos. Quando eu fui transferido pra Timopeva, em 84, falava que a Vale lá era só 10 anos. Eu voltei pra Itabira em 92, Timopeva roda até hoje, tá? Então, a Vale tem segredo debaixo do chão, onde tem minério, tá, gente? Então, não vamos nos preocupar. E o outro momento importantíssimo é a questão de eleger os novos representantes na Câmara Federal, na Câmara Estadual e o nosso presidente. Isto é responsabilidade de todos nós. Eu converso com alguém, ah, não preciso votar mais, não sou obrigado, mas nós precisamos de votar. E Itabira precisa ter representantes, tanto na Câmara Federal, tanto na Assembleia Legislativa, tá? Eu tô até puxando essa conversa aqui, porque eu sou um incentivador da política. Sou. Aquela pessoa, cidadão que vive do voto, ele tem que incentivar a política. E a Pós-Vala é uma entidade que necessita de voto pra ter seus dirigentes. E tô aqui com um amigo meu, que eu considero bastante. E nós, Itabiramos, temos que incentivar ele a ser candidato a deputado estadual, deputado federal, que é o nosso amigo João Israel. E já provou a sua capacidade como político, como administrador dessa cidade. Não desfazendo dos demais, né, que todos têm seu mérito, mas o João, por que o João fala no João? Porque é uma pessoa que tá sempre próxima da Pós-Vale. E nós, aposentados e pensionistas, vamos precisar muito, muito. Nós temos dois pontos fundamentais da Pós-Vale, que são a mudança do regulamento da Valia, que é o nosso fundo de pensão. E ele passa pelas Assembleias e pela Câmara Federal. Nós precisamos desse apoio. Inclusive, agradecer o meu amigo Jube, aqui, através do prefeito também, que me apresentaram, o Paulo Abiáquio, que é o deputado federal, que está nos ajudando nessa luta aí sobre a mudança dos regulamentos da Valia. Eu prometo, como presidente, se Deus me der vida e saúde até dia 27 pra tomar posse no Rio de Janeiro, que vou trabalhar bastante. Trabalho, trabalho, trabalho. Só um pouquinho da minha primeira passagem como presidente no Rio de Janeiro, da Pós-Vale. Fiquei um ano e meio trabalhando a contabilidade da Pós-Vale, que estava 10 anos atrasada. Foi uma surpresa muito grande pra mim e pros companheiros todos. Porque a Pós-Vale sempre foi dirigida por ex-gerente de Vale, ex-diretores de Vale, até ex-presidente da Valia, todos concursos superiores. E eu tenho o meu segundo grau incompleto. E a gente chegamos lá e enxergamos a contabilidade toda bagunçada. Então agora nós temos condições de fazer política pro aposentado e pra pensionista, como presidente da Pós-Vale. Os meus amigos aqui que foram diretores, conselheiros, sabem muito bem como nós encontramos a contabilidade da Pós-Vale. E nós precisávamos ajeitar a contabilidade da Pós-Vale. Tínhamos um prédio em Valadares, né, a ponto de ser vendido. Todo o patrimônio da Pós-Vale, não quero é que criticar as diretorias passadas, mas foi o que a gente encontrou. O único que faltava ter uma reforma digna do aposentado e da pensionista era Itabira. E Itabira soube conquistar isso através de todos nós aqui, conselheiros e diretores, e os nossos associados, né. Vivemos um momento difícil, foi um mandato complicado devido à pandemia, tivemos que cancelar nossas atividades, que é o que o aposentado e a pensionista mais gostam, e é um dos objetivos da Pós-Vale, é dar o social para o aposentado e para a pensionista. É dar baile, viagem, jogos, torneio, fazer nosso torneio de integração, uma regional visitando a outra durante o ano. Esse é o trabalho da Pós-Vale, mas nunca esquecemos do seu bem-estar, na sua situação financeira, e também na sua questão de saúde, que lutamos aí junto com o PASA, para que os nossos aposentados tenham a saúde digna. Não conseguimos saúde barata, saúde não é barata, nem em lugar nenhum do mundo. Saúde é cara, está aqui o prefeito que sabe disso, que a saúde é cara, é um saco sem fundo, como se diz. Então não é diferente com quem tem plano de saúde. Estamos aí numa luta ferrenha com a Valia, quero declarar para você, esse previsito que a Valia está querendo fazer, e vai fazer, porque ela já não abre mão, é uma injustiça que está fazendo com a AG, mas nós vamos à luta e mostrar para a Valia o que nós queremos. Nós queremos mais dinheiro no bolso do aposentado, da pensionista o mais rápido possível, porque o dinheiro que está lá é nosso. O dinheiro que está lá é nosso. E o sindicato, tanto o MetaBase como o Sindifé, ele tem um papel fundamental nessa luta para que a gente consiga passar com os nossos objetivos perante a Valia. Lá são 12 conselheiros, nós só temos dois, e um representando o sindicato. Somos votos vencidos, mas nós vamos ter que provar para eles, nesse previsito, que nós vamos vencer eles na resistência e no conservadorismo deles. No mais, agradecer a todos vocês, todos aqueles que nos ajudaram na eleição, pedir a Deus que continue iluminando a todos vocês, a família de vocês, a todos associados. E um beijo no coração de cada um de vocês. Ah, esqueci. Essa parte eu sempre deixo a mais por uma, eu esqueci, os nossos colaboradores. Eles são peças fundamentais na questão da engrenagem da pós-vale. Então, em nome de todos os colaboradores da pós-vale, Paula, agradeço a todos vocês pelo empenho, pelo carinho. E alguém falou assim comigo, Deró, você tem que pedir desculpa ao pessoal por causa do local. Não está em um ambiente adequado ainda, mas ele vai ficar falando, eu tenho que pedir perdão pelas coisas que eu não estou conseguindo fazer ainda, e que eu quero fazer para vocês. Obrigado. 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 Obrigado.